Fala galera, estamos chegando com uma informação importante aqui porque agora é oficial. Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro trabalhou rapidamente para que o Fernando Diniz assumisse o comando de forma imediata. A saída do Fernando Seabra anunciava nas primeiras horas da manhã e agora o Cruzeiro acertando com o Fernando Diniz. Esse treinador estará em Belo Horizonte nesta terça-feira para iniciar os trabalhos e ser o técnico do Cruzeiro nos próximos anos. Não é apenas até o final do ano. A ideia é que o Fernando Diniz tenha um projeto de longevidade aqui no Cruzeiro. Até pelo estilo do treinador, precisa de tempo para encaixar todas as suas ideias. Conversei com algumas pessoas. O Fernando Diniz recebeu com muita alegria o convite do Cruzeiro para ser o novo comandante. Ele estava sem clube desde que deixou o Fluminense e viu com muito bons olhos. Ele que já passou pelo Cruzeiro, foi jogador do Cruzeiro no início dos anos 2000 e agora vem para ser técnico. E casa muito com aquele estilo histórico do Cruzeiro, de um jogo ofensivo, um jogo para cima. E isso também fazendo a diferença para que ele fosse o nome escolhido. Portanto, Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!